Música Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 27 de fevereiro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 25, que retrata evocações. Vamos iniciar pelo estudo da obra Desobsessão, de André Luiz, psicografado pelo Paulo Vieira e pelo Francisco Cândido Xavier. Mensagem de número 31, intitulada Consultas ao mentor. Será lido pela nossa irmã Lígia. Começada a reunião, o dirigente, por vezes, tem necessidade de ouvir o mentor espiritual para o exame de assuntos determinados. Frequentemente, é um amigo que deseja acesso à reunião e que não pode ser acolhido sem a consulta necessária. De outras, é a localização mais aconselhável para as visitas que venham a ocorrer. É a ministração de socorro medicamentoso ou magnético. A esse ou àquele companheiro que se mostre subitamente necessitado de assistência. É a pergunta inevitável e justa em derredor de problemas que sobrevenham no mecanismo da equipe. Ou pedido de cooperação em casos imprevisíveis. Nessas circunstâncias, o dirigente esperará que o mentor finalize a pequena instrução de início através do médium responsável e formulará as indagações que considere inevitáveis e oportunas. Então, há algumas reuniões de desobsessão em que o mentor se manifesta para dar orientações. E o dirigente do grupo poderá, nesse momento, fazer indagações ao mentor da atividade mediúnica. E aqui o livro vai dizendo o direcionamento dessas perguntas que normalmente acontecem. Porque lembra que é um trabalho de desobsessão. Desobsessão, você vai atender espíritos adoecidos. Então, o mentor vem para orientar um pouco melhor esse trabalho. E isso só ocorre, esse trabalho, a ação do mentor em realmente reuniões sérias. Vamos fazer a nossa prece? Levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a nossa mãe, meus amigos espirituais, trabalhadores dessa atividade. Queremos elevar o nosso agradecimento, a oportunidade de estarmos reunidos aqui, Jesus, em teu nome. Pois sabemos que é que te encontras com o teu amor, a nos banhar, a nos inspirar, a nos ajudar a compreender os teus ensinamentos. Abençoa a todos aqueles que aqui não conseguiram chegar e a todos nós. Abençoa a nossa família, os nossos amigos e, especialmente, aqueles que ainda não aprendemos a amar. Que possamos permanecer na tua presença, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, evocações. No trabalho de desobsessão, é feito evocações? E aí? Eu acho que sim. É ou não é? É. Como é que é essa evocação? A prece, ela é uma evocação. O desejo é uma evocação. Então, quando você vai realizar um trabalho direcionado para a desobsessão, intuitivamente, você já está fazendo uma evocação para atender os espíritos necessitados. Só que você não está denominando, dando nome. Por quê? Como diz o nosso Chico, o telefone toca sempre de lá para cá. Certa feita, nós estávamos em uma reunião de avaliação, não era de desobsessão, em outro centro espírita, que não este. Nós estávamos numa condição de médio. E era uma avaliação de uma atividade que havia ocorrido com as crianças. Então, foi chamado os trabalhadores e os evangelizadores. E o nosso coordenador orientou aos convidados que permanecessem em silêncio para a atividade. E ouviu que os amigos espirituais teriam a nos falar sobre o trabalho que foi realizado com as crianças. Nós estávamos em transe mediúnico e alguém insistentemente no grupo estava fazendo uma evocação. Queria conversar com a mãe dela. E o espírito que estava se comunicando através do nosso intermédio, parou a comunicação, olhou para a pessoa e disse Pare, você está atrapalhando a reunião. Ela não tem condição de vir. Como estavam todos de olhos fechados, não perceberam para quem o espírito havia se direcionado. No momento da avaliação final, a própria pessoa pediu desculpas. Depois, assumiu o erro porque ela estava solicitando que a mãe viesse se comunicar. Então, nós não realizamos a evocação direta, dando nome. Por quê? Porque nós não sabemos a condição que o espírito está. Se ele está em condições de vir dar uma comunicação. Por isso, a nossa fala do nosso irmão Chico, que o telefone toca de lá para cá. Isso difere totalmente do trabalho que Allan Kardec fazia. Allan Kardec trabalhava com as evocações. Mas o trabalho de Allan Kardec era muito sério. São Luís era um dos mentores. São Luís. Então, nós estamos falando do trabalho de gente grande. Então, quando nós estudamos no livro dos médios, aquele caso daquele senhor que comprou uma casa mal assombrada, e que ele acabou vindo a desencarnar de um susto que o espírito deu, isso está no livro dos médios. E depois, o filho desse senhor decidiu ir lá afrontar o fantasma. Levou um tapa, que rodopiou. E aí Allan Kardec decidiu evocar esse espírito. Então, quando ele evoca, os mentores espirituais vão lá, recolhem aquele espírito e traz para que ele pudesse entender o que estava se passando. E lembra que nós estávamos no período da codificação. E nem todos ao qual ele evocou puderam vir. Então, há situações que não devemos fazer a evocação. Então, Kardec trabalhou direto com as evocações. Entendemos isso? Tem um caso de Francisco Cândido Xavier, de uma mãe, que foi a primeira a chegar. Naquela época, ele já estava sendo entregue fichas, porque ele não conseguia mais atender a multidão. Então, eram 30 ou 40 fichas. Então, as pessoas ficavam muito cedo, chegavam para pegar uma ficha, para poder participar da reunião com o Francisco Cândido Xavier. Então, essa mãe, o filho dela havia cometido suicídio. Então, ela foi a primeira da filha. Cinco horas da tarde, chegou uma outra mãe, que havia perdido, desencarnado. Dois filhos e um acidente de carro. Quando ela chegou lá, não tinha mais ficha. Então, ela começou a chorar desesperada. Porque ela queria ter uma notícia dos filhos. A mãe, que estava com a ficha de número um, se sensibilizou com a dor daquela outra mãe. E disse, poxa, eu perdi um, ela perdeu dois. O meu optou por se matar. E os filhos dela, foi através de um acidente. Ela decidiu doar. Olha o movimento. Ela estava tendo a oportunidade de ter uma notícia do filho. Tanto é, qual é a mãe que faz esse movimento? Ela pegou a ficha dela e deu para essa mãe. E ela disse, mas a senhora vai fazer isso? Vou, vou. E deu. Saiu, voltou para o hotel. Foi dormir para arrumar as coisas, para no dia seguinte voltar para a sua cidade. Três horas da manhã, mais ou menos, o telefone, o interfone do quarto dela estava tocando. O recepcionista do hotel disse assim, Porque são vários hotéis próximos à casa da prece, lá em Uberado. São vários. Porque ficava tudo em torno da casa. E ele disse, olha, o senhor Chico Xavier pediu que a senhora fosse no centro espírita. Três horas da manhã, ele ainda estava lá. Aqui, nove horas, a gente começa a dar formiga na cadeira. Começa a doer o negócio. Três horas da manhã. Aí, ela arrumou as coisas e tal. Chegou lá, o Chico disse assim, minha filha, Emmanuel estava na fila e viu o que você fez. Ele se sensibilizou tanto com o seu desprendimento, que ele foi pessoalmente buscar o seu filho no vale do suicídio. Ele não tinha condições de escrever, mas Emmanuel ajudou. E está aqui a carta do seu. E Emmanuel mandou lhe dizer que a partir de hoje, ele estará cuidando do seu filho. Um ato de desprendimento. Se ela tivesse entrado, ela não teria recebido a comunicação e não teria assistência de Emmanuel para com esse filho. Para você ver o que é um ato de pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Então, se houvesse uma evocação, porque ela estaria evocando, pedindo que o filho viesse, pedindo que o filho viesse, não ia por ele. Ele não tinha condições para isso. Entendeu? Então, quando nós vamos falar das evocações que Allan Kardec fazia, o propósito não era um atendimento pessoal. O propósito era estudo, pesquisa. Estamos falando de uma codificação que está se instalando. Porque o Espiritismo sempre existiu. Ele estava colocando isso num livro para nós estudarmos. Hoje nós não devemos. Então, às vezes desencarna algum ente querido e depois você fica, ah papai, se for possível me ajude nisso. Ah mamãe, se for possível me ajude. Não faça, porque o que mais dói para uma mãe é ela ver o filho agoniado e ela não poder ajudar. Então, peça para Jesus. Presta para o seu anjo da guarda. Presta para os amigos espirituais. Mas nunca direcione e faça uma evocação para um ente querido seu que você não sabe a condição que ele está. Porque isso também é uma evocação. Nós vamos estudar considerações gerais, espíritos que se podem evocar, linguagem a ser usada com os espíritos, utilidade das evocações particulares, perguntas sobre as evocações, evocação de animais, evocação de pessoas vivas, telegrafia humana. Tudo isso nós vamos estudar aqui. Vamos ver as considerações gerais? Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apego, isto é, comparecer por meio de evocação. Pensam algumas pessoas que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível que se espere por aquele que queira comunicar-se. Segundo alegam, quando chamamos determinado espírito, não podemos ter certeza de que seja ele mesmo quem se apresenta. Ao passo que aquele que vem espontaneamente, por iniciativa própria, comprova melhor sua identidade, porquanto, assim agindo, manifesta o desejo que tem de conversar conosco. Obviamente que o espírito pode se manifestar de forma espontânea e ser um investeiro. Isso não é regra. Por isso é que ele está colocando. Em nossa opinião, aqui Allan Kardec está falando, ela é minha opinião particular. Ele nunca diz em minha, ele diz em nossa. Porque ele sabe que o trabalho é coletivo. Então ele diz, em nossa opinião, isso é um erro. Achar que o fato de ser espontâneo, isso quer dizer que seja autêntica a comunicação. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos quase sempre de condição inferior. Imagine quando nós vamos para o inferninho. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos quase sempre de condição inferior. Que não desejam outra coisa se não comunicar-se. Então, gente, o que mais tem é espírito querendo se comunicar. Se eu quiser fazer uma reunião mediúnica aqui, tem espírito. Agora, a qualidade. Que não desejam outra coisa se não comunicassem. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular é abrir as portas a todos os que queiram entrar. Kardec defendendo a tese de avocar. Numa assembleia, por exemplo, tem um caso de um amigo espírita de Allan Kardec, da sociedade, lembro o nome dele, fugiu, está na revista espírita de 1858. Nós estamos na 59? Nós estamos na 59, né? Então, de 58. E ele disse a Allan Kardec, ele já estava muito doente, ele disse, Denise, ah, quando eu desencarnar, me evoque. Faça a evocação. Logo depois da minha morte. Para ver se eu consigo contribuir com algo para a doutrina espírita. O velório estava acontecendo em uma sala. Na sala ao lado, Allan Kardec evocou. O médium não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre a vida do outro irmão que seria. Ele nem sabia quem era, para não ser algo sugestionado. Então, era assim que Kardec trabalhava. E chamou dois, acho que dois filhos, o filho e a esposa, não me lembro muito bem, para participar da reunião. E ele falou particularidades, particularidades. Inclusive, agradecendo a Allan Kardec por ter feito essa evocação, que ele pudesse contribuir com algo. E ele fala a situação que ele estava, ainda ligado ao corpo, no processo ainda de desligamento. Entendemos? Então, era assim que Allan Kardec trabalhava. Quando ele ia fazer a evocação, ele preparava bastante o ambiente, principalmente o médium. Numa assembleia, não dar a palavra a pessoa alguma é deixá-la livre a qualquer um. E sabe-se o que daí pode resultar. A chamada direta de determinado espírito, constitui um laço entre ele e nós. Chamando-o pelo nosso desejo, impomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um apelo direto, muitas vezes um espírito não terá motivo algum para vir confabular conosco. A menos que seja nosso espírito familiar. Aqui, nesse período, não havia reunião de desobsessão, tá? As reuniões de Allan Kardec eram de estudo. Ele atendeu os espíritos sofredores, atenderam. Se nós, se você já tiver a alegria de estudar o livro Céu e Inferno, você vai ver que Kardec separou as comunicações. Ele coloca espíritos felizes, espíritos menos felizes e espíritos o quê? Sofredores. Só que quando você vai ouvir os sofredores, é ele retratando o que ele passou e o que ele ainda sente. Mas já está sendo atendido. Então, é quase sempre vantajoso aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, pois o pensamento deles não sofre nenhum constrangimento. E dessa maneira, se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode acontecer que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações, mas, nas reuniões regulares, que acontecem toda semana, principalmente naquelas em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que ali comparecem sem que sejam chamados por estarem prevenidos em virtude da própria regularidade das sessões. Dia tal, horário tal, tem a sessão, assim, assim, assim. Tomam, então, frequentemente a palavra, de modo espontâneo, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são comuns, peculiares. Quando desejamos entrar em comunicação com determinado espírito, isso aqui é Allan Kardec, tá? É de absoluta necessidade que o evoquemos. Me pede para ler o item 203, lá atrás. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim ou estou aqui ou ainda. Que queres de mim? Às vezes entra diretamente no assunto, respondendo com antecedência as perguntas que lhe queiramos fazer. Então Kardec nem formulou a pergunta, porque Kardec já levava as perguntas o quê? Formuladas. Então ele evocava o espírito tal, o espírito se manifestava e antes dele realizar a pergunta verbalmente, o espírito já tinha o conhecimento da pergunta, já respondia. Isso caracteriza uma mediunidade autêntica. Se é um mentor que está se comunicando, faça uma pergunta mentalmente para ele. Não respondeu, começa a desconfiar do médico. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe façamos, cumpre evitar as fórmulas secas e imperativas, que representariam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas utilizadas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito e, em todos os casos, o evocador deve dar prova da sua benevolência. O evocador, a pessoa, a intenção, o porquê está fazendo. Imagina eu evocar, eu quero falar com o espírito falando de tal, tomar conta dele. Gente, eu não estou querendo botar medo não, tá? Uma reunião mediúnica é coisa séria, tá bom? Não se avore a trabalho mediúnico sem ter estudado o livro dos médios, de ponta a ponta. Você vai ser marionete de espíritos brincalhones, tá? Porque eles sabem quem conhece e quem não conhece. Daqui a pouco, tu vai estar fazendo bananeira, porque ele te mandou fazer. Dei um exemplo assim, bem esdrúxulo, é porque tem coisas que são bastante esdrúxulas e que tem muita gente dentro do movimento fazendo. Por quê? Porque não estuda Kardec. Vamos para o 271? Diz Kardec assim, muitas vezes é surpreendente a rapidez com que um espírito evocado se apresenta. Mesmo na primeira vez. É como se já estivesse prevenido de que seria evocado. E, de fato, é isso mesmo que acontece. Quando aquele que o evoca já tinha previamente a intenção de fazê-lo. Porque ninguém pensa em evocar lá na hora, já tinha pensado isso. Olha só, essa intenção ou preocupação é uma espécie de evocação antecipada. Entendeu? Então, a mocinha que estava lá chamando a mãe mentalmente, o desejo dela de ouvir a mãe que já estava desencarnada, aquilo era uma evocação. Precisou ela falar em voz alta, em nome de Deus, nosso Senhor, evoco minha mãe. Gente, é a intenção. Então, você imagina uma pessoa que se avora um trabalho mediúnico, que não estudou isso aqui, vai atrapalhar o trabalho mediúnico. Então, você seria a ritmo mediúnico, certo? Certo. Evocação, espiritual, comportamento. Fora disso, quando a situação que você pensa naquele ex-querido, que sente aquela saudade bem forte, que tem aquela vontade de abraçar, A evocação é me acode. Tu estás lembrando dele e mande um abraço apertado. Porque, às vezes, quando nós estamos com esse saudosismo, essa vontade de abraçar, às vezes, a pessoa está ao nosso lado. É uma visita rápida, entendeu? É uma visita rápida. É muito chato. Às vezes, eu costumo dizer assim, Você imagina você ter vivido numa família 70, 80 anos? De repente, você desencarna e ninguém lembra de você? É muita crueldade. Nem filho, nem ninguém. Nem com uma prece. Então, é diferente, tá? Não é que você deseja conversar. É uma emoção. É um sentimento. Entendeu? Então, abraça. Envolve esse ente querido. Mande um abraço querido. Fortalece, peça para que ele permaneça na fé em Deus. Que possa estar trabalhando no mundo espiritual. Que possa se submeter à vontade dos Espíritos superiores que estão auxiliando. É esse movimento de incentivo. E não para que ele venha para estar acudindo aos meus xiliques. Entendeu? Isso é uma evocação. Eu estou chamando para ser atendido. Essa intenção ou preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E, como temos sempre conosco os nossos Espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento. Eles preparam um caminho de tal sorte que, se não surge nenhum obstáculo, o Espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser atacado. Se não houver nenhum obstáculo. Então, Kardec tinha a informação que nem todas as evocações eram realizadas. Tinha um sucesso. Em caso contrário, é o Espírito familiar do médium, do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões. Então, estamos aqui em uma reunião mediúnica. Vamos supor que eu seja a médium ostensiva. E aí vem um Espírito familiar meu e diz assim, olha, o Espírito fulano de tal ao qual vocês chamaram não tem condições de vir. E é avisado. Ou, de repente, um Espírito familiar do dialogador, ou de alguns participantes, ou um trabalhador da reunião. É o Espírito familiar do médium, do interrogante, que nós chamamos hoje de dialogador. Ou, ainda, um dos que costumam frequentar as reuniões, que vai buscá-lo. E, para isso, não precisa de muito tempo. Se o Espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos diriam, Mercúrio, né? Marca um prazo. Às vezes, de cinco minutos, um quarto de hora, uma hora e até muitos dias. Olha, o fulano, vamos aguardar cinco minutos, que daqui a pouco vai começar a comunicação. Olha, ele não terá condições de hoje. Vamos tentar trazê-lo na semana seguinte. Quem já ouviu o material do Francisco Cândido Xavier, chamado Instruções Psicofônicas. O que foi o Arnaldo Rocha, que era o dialogador das reuniões de desobsessão de Francisco Cândido Xavier. Ele, como foi gravado naquelas fitas enormes que rodavam, como é o nome daquele trenzão? Não sei o nome daquilo. Não, eram fitas mesmo. Então, tudo foi gravado. Então, ele transcreveu todas as comunicações. Daí, os dois livros. São Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Depois, o Oceano Vieira achou essas fitas, recuperou o áudio. Pensa você ouvir o Chico em transe. Emmanuel, André Luiz, Tereza Dávila, Batuíra, Sofera. Está lá a reunião mediúnica. Vai ouvir uma comunicação daquela para você ver o que é uma comunicação mediúnica. Então, quando a Tereza Dávila vai se comunicar, antes o mentor vem, pede para a equipe elevar ainda mais o pensamento, e que aguarde alguns minutos, porque Tereza Dávila irá se comunicar de onde ela está. Ela ia utilizar o aparelho como se fosse o rádio. De onde ela está, ela ia mentalizar e envolver o médico, que era o Chico Xavier. E que mensagem? Olha que eu já ouvi várias vezes e é difícil. Ele pensa numa mulher culta, entendeu? Então, procure esse material, meus irmãos. É bom você ouvir. Logo que ele chega, diz o Espírito, aqui estou. Pode, então, começar a ser feitas as perguntas que se quer dirigir ao Espírito evocado. Nem sempre o mensageiro é o intermediário indispensável, pois o Espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme explicado no item 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério, e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequência, farão melhor abstentos, não fazerem. Então, ele diz, quando eu digo em nome de Deus, ele está dizendo, estou te dando uma dica, que esse trabalho é sério. Você imagina que quando Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, por que Deus permitiu que o homem caísse no mal? Sabe que os Espíritos deram as puleiras para ele? Como ousas pedir contas a Deus? Como ousas? Deverias dizer assim, por que Deus, na sua sabedoria infinita, dá ao homem o livre-arbítrio? Então, respeita a Deus. Então, uma vez que eu digo em nome de Deus, esse trabalho é sério. Se tu fizer disso só uma forma, é melhor tu nem fazer. Quando você quer colocar o Espírito, ele também acabou. Como é que se transmite esse fato? Isso vai falar um pouquinho mais lá na frente. Ele vai falar de comunicação de Espíritos vivos. Se ele estiver em estado de sono, dormindo, e se houver um amigo espiritual, seu anjo da guarda, ele poderá, nesse momento do sono, vir se comunicar e tomar a personalidade anterior, se for necessária essa comunicação, se for indispensável. Entendeu? A seriedade do trabalho poderá acontecer isso. Caso ele não tenha condições disso, o mentor espiritual vai avisar. Não há condição, fulano já reencarnou, é avisado. Entendeu? Isso em reuniões sérias. Se for uma reunião que não é séria, tenha certeza que ele vai se comunicar. Mas quem é ele, o Espírito Zambetê. Nas casas espíritas, as reuniões mediúnicas, tem que objecer? A desobsessão e reunião de avaliação, diretoria, trabalho. Entendeu? Mas a massificação é desobsessão. O propósito é muito sério. O que falta é o trabalhador levar isso a sério. O que nos falta, como foi o nosso estudo de André Luiz da semana passada, dentro do meio religioso, são pessoas comprometidas. Nós temos pouquíssimas. Nós viemos ao centro religioso como um bate-volta. Nós não nos preparamos, nós não temos o hábito de estudar. A gente é capaz de estudar 12, 13 horas para fazer um concurso. E não estuda uma hora lições imortais. Entendeu? A gente não se prepara para ser um trabalhador digno do nosso Senhor Jesus. Entendeu? Então, o que nos falta é seriedade com esse trabalho, com todo o trabalho que a gente faz no nosso Senhor Jesus. Comprometimento. Entendeu? Agora, o propósito é muito lindo. O trabalho de desobsessão é belíssimo. Belíssimo. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. E ele diz que é melhor que se abstenca. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiums do que os ditados espontâneos. sobretudo quando se trata de obter respostas precisas e questões pormenorizadas. Então, aqui Kardec já percebeu que existe uma grande facilidade de você ter médium para dar comunicações espontâneas, mas ele já não encontra a mesma facilidade de médium para evocações, que são médium para particularidade. Já tem uma certa dificuldade para isso. Para isso, são necessários, olha aqui, médiums especiais. Entendeu? Então, médiums para evocações já é o quê? Raro. Acho que você queria perguntar, né filha? Perdão. Dos parentes. Dos parentes. Dele, não. Dos parentes. Não, mas por exemplo, nós tivemos que eu era uma mãe que tinha pedido o filho e eu ia lá para esperar uma carta. Ele sabia que você tinha ido lá? Ele tinha pego o nome do teu filho? Pois é, ele não fazia assim, por exemplo, de chamar o filho daquela pessoa? Não. Nenhuma pessoa tinha contato com ele. Por isso é que ele dizia que o telefone tocava de lá para cá. Esse trabalho, o trabalho das mães, das cartas, cartas, isso fazia parte do trabalho e da missão de Francisco Cano Xavier. Isso foi um período único, nunca tivemos isso na história do planeta. até comunicação em hebraico, psicografia em hebraico, Chico Dê. Então, isso fazia parte de um trabalho muito grande. Como é que era feita a seleção? Olha, nós temos aqui 30 mães. As 30 tiveram filho com acidente de carro. Nós temos aqui a presença... Porque era muita gente. Nós temos 60 mães com filhos que cometeram suicídio. Olha, nós temos 90 mães. Ele somava. Tudo crianças 3, 4 anos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aliviar todo esse grupo. Pegando um suicida, um que morreu de acidente de carro e uma criança. A comunicação dessa criança vai aliviar o coração de todas as mães que tiveram filhos. Entendeu? Então, o trabalho era não só de atender particularidades de uma mãe. Era um trabalho de evangelizar uma multidão. E quando as mães o procuravam, Chico, o que eu devo fazer para agradecer? Faça a caridade. Em nome do seu filho. Ame outros filhos. Seja mãe de outras crianças. Era sempre esse movimento. Então, o trabalho parecia ser algo particular, mas não era. Então, além de mostrar a existência e a sobrevivência da alma, comprovar a individualidade dessa alma que ninguém perde. Você continua com a sua personalidade. Você continua vivo e ainda consolava uma multidão. Então, foi um trabalho grandioso. Ele entregava os carros, não entregava? Em que momento? Não, para fazer os carros aí da comunicação. Deixa eu... Acho que você não está entendendo. Presta atenção. Vou te explicar como é que é. Para todos vocês. Quando Chico chegava, a multidão já estava. Sim. Ok? Ok. Ele vinha em silêncio, sentava na mesinha dele, não tinha contato com ninguém. Ninguém escrevia nada, ninguém dizia nada. Ele nem sabia quem estava na multidão. Fazia a leitura do evangelho, terminava a leitura do evangelho em voz alta, fazia-se a prece, ele abaixava a cabeça e começava a escrever. Alguns com 30 páginas. Escrevia, 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 escrevia. Terminou, tinha alguém ali, como ele era algumas vezes médio mecânico, separava as três mensagens, trem. Aí ele começava. Vamos dar um exemplo da Eunice. Eunice Weaver. O esposo dela, então namorado, paquerava com ela, já um senhor bem mais velho que ela, chegou com ela e disse assim, como você se chama? Ela disse, Eunice. Menina Eunice, se eu fosse um homem solteiro, lhe pedia em casamento. Passaram-se os anos, ele voltou para o país dele, acabou ficando viúvo, voltou ao Brasil, foi à faculdade, encontrou com Eunice. Quando ele viu Eunice, ele disse, menina Eunice, hoje eu sou um homem viúvo, quer casar comigo? Ela aceitou e eles casaram. Como ele era bem mais velho que ela, acabou desencarnando, bem primeiro que ela. Então ela sofreu muito, estava pensando em suicídio. Quando foi convidada a acompanhar uma amiga, que a amiga queria uma carta da mãe, mas não queria ir sozinha para a Uberada. Então insistiu, Eunice foi. Eunice não foi nem com intenção, porque ela não acreditava, ela era materialista. Ela achava isso uma idiotice. por isso que ela queria o suicídio. Então o Chico começou a psicografar, separou, e ele vai ler agora, ele não sabe nem para quem é. Aí ele disse assim, tem uma mensagem aqui para a senhora Eunice, o Iver, o Aiva, e ele não sabia nem a pronúncia. Aí ela se assustou, ela estava lá no fundo, ela disse, sou eu. Ele disse, posso ler? Em voz alta. Ela disse, pode. Menina Eunice, quer casar comigo? Ela já desabou e chorou. Não tinha dúvida. Era a primeira frase que ele disse a ela, quando a conheceu e quando voltou e pediu verdadeiramente a ela em casamento. Nem havia intenção dela. Então para você ver a assistência. Por quê? Porque Eunice foi a primeira pessoa, aqui dentro do nosso Brasil, a criar casas para cuidar de crianças, filhos de rossinianos. Ela estava fazendo um trabalho belíssimo. e com certeza, sendo, recebendo um processo, uma ação obsessiva muito grande, devido à tristeza, começou a pensar em suicídio. Mas o que ela fazia? Ela ia, você tinha a nanseníase, ela pegava teus filhos e tirava do meio. Por quê? Porque se a criança continuasse convivendo, ela ia adquirir a nanseníase. E ela ia desistir de tudo isso. Por isso que a espiritualidade trouxe a comunicação do esposo, falando que ele estava vivo, que ela não pensasse em suicídio. Caso ela viesse a fazer, eles iriam passar séculos e séculos de distância. No filme, As Mães de Chico Xavier, mostra bem isso, eles retrataram bem do jeito que você está falando. É, gente, era assim, então não tinha. Chico não sabia, então não havia vocação. E quando as pessoas chegavam e diziam, eu quero falar com o meu filho, ele dizia, minha filha, o telefone só toca de lá para cá. Ninguém faz mais esse trabalho? Não tem médio capacitado. Tem alguns que fazem, mas aí normalmente pega o nome, o ano que desencarnou, entendeu? Acaba pegando algumas coisas. Mas esse dentro da capacidade, Francisco Cândido Xavier, foi bom o estudo? Então agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de estudo, aos amigos espirituais, e até o nosso próximo encontro.